Mais FMI Educativa Infância, um dos belos momentos na vida de qualquer ser humano Quem nunca foi criança, que não jogou peão, que não correu atrás da bola, que não soltou pipa Esses garotos aqui fazem a festa, aproveita os períodos aí entre janeiro, fevereiro Principalmente em maio, junho e julho, para soltar pipa E esse período que é de férias, aí você vê a galera lá soltando pipa Não sei se a nossa imagem vai conseguir ver, lá no fundo, você vê a pipa lá Você, Arlen, né? Arlen, qual é o prazer de soltar pipa, Arlen? É, porque... É, qual é o prazer de ver a pipa livre lá no ar, desvoando É emocionante? É? É muito bom É, o que você sente quando está a pipa lá no alto? Feliz É, como é seu nome? Broadway Como? Broadway Broadway, muito bem, parabéns Vocês têm consciência que não pode colocar o cerol na linha? Tem não Essa aí não tem, né? Eu digo assim, mas vocês jamais vão colocar cerol, né? Mil Pronto É, e você sabe qual é o risco de colocar cerol na linha? Eu sei, corta o pescoço dos outros, mata Pode prejudicar, né? No caso, essa aqui não tem cerol, né? Não faz medo Muito bem Que bom que a galera já está consciente disso, é importante Essa é a primeira vez na vida que Tony Alvarez ajuda a soltar uma pipa Vamos lá no alto, nesse direção nosso Consegue pegar? Ok Agora vira pra mim aqui Vira pra mim aqui Consegue Toda essa garotada aqui, eles já são conscientes que na hora de soltar a pipa Tem que deixar a pipa livre Mas uma coisa, eles sabem que não pode acontecer É colocar cerol na linha É ou não é, galera? É Pronto Portanto, é a primeira vez que eu tenho o prazer de soltar uma pipa na vida A sensação é o medo da linha torar, a pipa ir embora E ao mesmo tempo, a sensação da liberdade De ver a pipa lá no alto, livre, assim como o ser humano gostaria de ficar eternamente livre Liberdade é muito bom Só salve o preço da liberdade quem já passou noites no cativeiro Um forte abraço a todos os internautas Aproveite as férias, brinque, brinque sempre com respeito ao outro E a galera que solta a pipa, jamais fica no cativeiro Um abraço Mais FF Educativa Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Obrigado.